Tava difícil de ficar parado aqui, de não cantar, tava todo mundo curtindo pra caramba. E olha, quem tá do meu lado aqui é o Thiago Fragoso, que conseguiu escapulir do Projac há tempo de assistir o show do Elton John. Como é que foi? Cara, adorei, assim, vários pontos altos, né? Aliás, o show inteiro é um ponto alto, que o Elton John é sensacional. Mas a Tiny Dancer, que eu adoro essa música, então tocou logo no inicio, o arranjo que ele fez pra Rocketman é sensacional. Ele fez uma versão incrível dessa música, Don't Let The Sun Go Down On Me é emocionante, assim, então o show foi todo maravilhoso. Não, e você conseguiu fugir ali das gravações do Astro há tempo de ver a Katy Perry. Pois é, eu consegui chegar em cima do Astro, assim, e ainda deve ter o tempo de passar em casa e pegar minha mulher pra voltar. Assim, milagrosamente, porque o trânsito tava uma loucura. Mas deu tudo certo e é uma energia maravilhosa, eu vim na última edição do Rock in Rio, poder ver novamente nessa edição. Então, sempre um prazer, assim, no evento de altíssimo nível, o nível aumentou muito, inclusive, da última edição pra cá, tá assim, um negócio futurista, quase. E tá maravilhoso aqui. Não, e você é cantor, já teve banda. Pra você, assim, você tem, assim, alguma banda preferida? Você vem outros dias, se as gravações permitirem? Não, com certeza. No dia do Coldplay eu venho. É uma banda, assim, que eu amo muito, desde o primeiro disco. Conheço todas as músicas, sei o nome de todas as músicas. Já buscou inspiração com eles? Já, não, com certeza. Em vários momentos. Tem trilha sonora pra momentos, assim, com músicas específicas do Coldplay. E muitas outras também, mas Coldplay tem essa coisa. Eu fui em todos os shows deles no Brasil. Então, sábado que vem vou estar aqui pra assistir o show do Coldplay também. Então é isso, olha, o pessoal tá bastante animado com esse show aí que passou aí do Elton John e ainda tem Rihanna. Então, vamos lá.